Boa tarde, meus amores. Tudo bem com vocês? Ah, eu espero que sim. Então, vamos dar início à nossa aula 2 de hoje. Antes de pegarmos a apostila Explorar de Atividades 2, vamos relembrar o que aprendemos ontem? Ah, ontem nós aprendemos sobre esse amigo aqui, o círculo. Vocês se lembram? Ah, o círculo que está em várias coisas do nosso cotidiano, como por exemplo, a bola que nós brincamos tem o formato do círculo, o sol tem o formato do círculo, o anel que mamãe usa tem o formato do círculo e várias outras coisas. E o círculo pertence àquela família que se chama Formas Geométricas. Que legal, né? Hoje nós vamos aprender sobre o irmãozinho do círculo, que é o quadrado. Olá, quadrado! Esse é o quadrado, meus amores. E ele também está em várias coisas do nosso cotidiano, certo? Como, por exemplo, na almofada, nos dados de brinquedo, igual aquele que temos lá na nossa sala de aula, e até mesmo em algumas janelas de casas. Que legal, né? Vamos observar essas imagens com a tia Jéssica? Olha essa casa, meus amores. Ai, que casa linda! E essa casa tem três janelas. Uma, duas, três janelas. Uma dessas janelas, que é essa daqui, ela tem o formato arredondado, o formato de um círculo, que é o que nós aprendemos ontem. Vocês se lembram? Que legal, né? E essas outras duas janelas, meus amores, elas têm o formato do quadrado, ó. Têm todos os lados do mesmo tamanho. Por isso que se chama quadrado, certo? E olha esses dados aqui, igual o que nós temos na nossa sala de aula. Eles também têm o formato do quadrado, porque têm todos os lados do mesmo tamanho. Legal, né? E essa almofada do Bob Esponja? Ah, essa almofada do Bob Esponja também tem todos os lados do mesmo tamanho. Por isso que ela também tem o formato de quadrado. Que legal, né, meus amores? Tem muita coisa na nossa casa que tem o formato de quadrado, certo? Agora vamos para a apostila na página 13. Meus amores, essa primeira imagem mostra a Lina no quarto dela, não é mesmo? A Lina está dormindo no quarto dela. Vamos ver o que tem nesse quarto? Tem uma boneca no pé da cama da Lina. Tem dois ursinhos na pateleira. E até alguns dados. E também tem o formato de quadrado que acabamos de ver. E olha a janela da Lina. Ai, a janela da Lina também tem o formato de quadrado. Que legal, né? Mas está faltando alguma coisa para a Lina poder dormir. Ai, é o cobertor da Lina. Senão ela vai passar frio à noite. Então agora, junto com a mamãe, vocês vão recortar um pedaço de tecido e colar sobre a Lina, para que ela não passe frio à noite. Combinado? Então façam isso bem lindo, tá bom? Depois disso, meus amores, nós vamos olhar estas três figuras aqui no exercício de baixo. Olha só, são as três figuras que pertencem à família das formas geométricas. O quadrado, que é o que aprendemos hoje. O triângulo, que ainda iremos aprender. E o círculo, que é o que aprendemos ontem. Que legal, né? Nesse exercício, meus amores, a tia Jéssica quer que vocês façam uma marcação, façam um tracinho, circulem, façam um X, da maneira que vocês quiserem, de lápis de escrever, na figura que tem o mesmo formato do tecido que vocês colaram sobre a Lina. Combinado? Então vocês vão fazer uma marcação, marcar ou um X, ou circular, ou fazer um tracinho na figura que tem o mesmo formato que o tecido que vocês colaram sobre a Lina. Combinado, meus amores? Depois que vocês fizerem isto, nós vamos lá para a atividade de linguagem. E nós vamos fazer essa atividade de hoje. Olha só, tem o pintinho, tem o gatinho e tem a vaquinha. Na coluna do lado, também tem a vaquinha, e o pintinho, e o gatinho. Só que, em outra ordem, nós vamos fazer esses animais ficarem juntinhos. O pintinho com o seu pintinho, com o outro pintinho. A vaquinha com a outra vaquinha. E o gatinho com o outro gatinho, tá bom? Façam tudo bem lindo. Podem usar lápis de cor se quiserem, tá bom? Que a tia Jéssica vai ficar ansiosa para receber as fotos que a mamãe irá mandar. Tá bom, meus amores? Por hoje é só. Um beijo bem grande no coração de vocês. Fiquem com Deus e até amanhã.